Nossa menina Seria fácil pra você Ter aquela dor Que hoje ainda não se dá Me faz correr A vida Se eu me tivesse peida Você queria responder Ela já foi esquecida Pois sim Se eu me tivesse pego Se eu me tivesse pego Se eu me tivesse pego Ela já foi esquecida Não manda, não manda, não manda No teu coração A vida é igual Então nós, moleque, nessa hora A dor é pra achar Sempre que eu me tivesse pego Quando você é feliz A gente só pensa mal É o teu desejo em dia Que o seu grande amor É o teu desejo em dia Então Se eu me tivesse pego Se eu me tivesse pego Se eu me tivesse pego Então Então Se eu me tivesse pego Seja mais você Seja mais você Peço por favor Solte o seu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que eu ganho, enfim nós dois E pra ser sincero, tudo que eu ganho, enfim nós dois E pra ser sincero, tudo que eu ganho, enfim nós dois